Como um suspiro de esperança, um pássaro bico de brasa surge em meio à mata queimada. Ele para num toco, onde um dia foi árvore e hoje virou cinzas. 70% do Bosque Bougainville, no Parque das Laranjeiras, foi queimado na última terça-feira. O incêndio de grandes proporções foi controlado, mas ainda é possível encontrar fumaça saindo dos caules queimados. O fogo destruiu frutos, matou insetos e pequenos animais que faziam parte da cadeia alimentar de outros. Para ninguém ficar com fome, biólogos da AMA, a Agência Municipal de Meio Ambiente, prepararam alimentos balanceados para os ilustres moradores do parque. E o lanchinho já foi servido, o bandejão está cheio, aqui tem espinafre, mamão, pepino, laranja, ração e sementes. Já já, os animais que estão na mata vão aparecer por aqui para poder comer, se alimentar, porque a semana não começou muito bem para eles, mas não quer dizer que o final de semana não vai ser bacana, né? É verdade, devido ao incêndio nós tivemos que entrar com essa alimentação para garantir uma segurança alimentar aqui, porque eles perderam um pedaço de mata onde havia insetos, frutos, para que eles pudessem não ter, passar fome, nós entramos com essa dieta aqui. E fala para mim dessa dieta, é escolhido, é baseado com o que os animais que estão na mata podem comer? Isso, é balanceada, né, com vitaminas e minerais, de acordo com o que cada espécie come, né, e a quantidade também. São quase 47 mil metros quadrados de mata, numa área de proteção permanente, e mais da metade foi tomada pelo fogo. As árvores atingidas foram cortadas pelos profissionais para evitar acidentes com a população que frequenta o parque. Os animais ainda estão bastante assustados, mas a gente tem informação de que aqui tem sagui, gambá, saracura três potes e uma infinidade de pássaros. E para suprir toda essa carência alimentar, foram colocadas dez plataformas como essa em diversos pontos aqui do parque. Tem até água, tudo isso para que uma maior quantidade de animais tenha acesso ao banquete. A ideia é que esse trabalho aconteça e perdure até o início das chuvas, ou seja, até uma recomposição maior da natureza, para que ele tenha o seu alimento natural e à sua disposição. A DEMA, Delegacia do Meio Ambiente, está investigando o crime ambiental e quer saber o que causou esse incêndio. Se a suspeita de incêndio criminoso se concretizar e alguém for identificado, poderá pegar pena de dois a quatro anos de prisão e multa. E se foi sem intenção, a pena é de detenção de seis meses a um ano, além da multa.